A cadeira tá passando no teste aqui, que cadeira boa, a mais engraçada foi do Sarro, né? O Sarro fez uma propaganda aqui, que estão tendo noção, o Sarro fez aqui, ele é comediante, né, Vitor Sarro, né? E aí ele deitou assim, é porque ela deita toda, ela deita 100% pra baixo, ela fica... Que isso, estilo cama assim, sabe? Se tu botar pra baixo, ela vai ficar... E ele botou, ele falou, essa cama é da... Essa posiçãozinha da... Não, e tem umas que você senta, o cara tá muito pesado, ela desce, não aguenta, né, mano? Essa aqui tá na postura o tempo todo. Tá com quantos quilos? 125. Ela aguenta 160. É, enfim. Então, olha, tá ali o QR Code, a galera pode dar uma olhadinha em todos os modelos, porque eu sei que a galera gosta de jogar um Playstation, um ir no escritório, o que for, cadeirinha da PCS, é ó, design exclusivo da PCS. E pra quem não sabe, a PCS faz parte do grupo Oderso. Oderso é um grupo que tem Maringá, eu cheguei na fábrica também, muito legal, uma estrutura gigante, e tem a Odex, a Odex também é um... É das placas solares, né, eu tava reclamando lá pro Luciano, Luciano, eu tô com... Pagando muito de luz aqui, né, pagava 1.600, 700 por mês. Deverdo, deixa na minha que eu vou te mandar umas placas solares. Mandou, tu não tem noção, né? Foi pra 250, às vezes 200, e o ar-condicionado ligado o dia inteiro, nossa, é diferenciado mesmo. Valeu, PCS, tamo junto. Nossa, eu queria saber uma coisa assim, então agora aqui, é... O objetivo agora, qual é a fase do tremento que tu tá agora? Qual é a fase? Comecei agora a preparação, né, rumo à minha estreia no profissional, e rumo à Olímpia, se Deus abençoar. O meu propósito é buscar uma vaga pro Mister Olímpia hoje. Que é através dessa competição antes, né? Dessa competição antes. Como é que é a da competição, desculpa? Ainda não tem. Ah, não tem ainda. Cada competição tem um nome, mas a gente já tem uma data ali que vai ser próximo de setembro. Tem algumas competições em vista no calendário, a gente ainda vai sentar e bater o martelo, mas vai ser setembro. São três competições que eu quero fazer direto, duas dão vaga pro Mister Olímpia já desse ano. Então se a gente conseguir ganhar uma delas, a gente vai estar no Mister Olímpia. Claro que vai ser a minha estreia no profissional, tem muita coisa ainda a evoluir, mas o trabalho sempre tá sendo feito da melhor maneira possível, porque, mano, não tem chance pro erro. Vou te falar dos nossos aqui, pelo que eu vi, pelo que tu contou da tua história, que vão fazer mais vezes também se tu estiver na disposição. Claro, lógico. Mas pelo que tu falou, do jeito que tu pensa a tua disciplina, vou te falar que tu vai se classificar, velho. Amém, mano. Porque duas competições são duas chances, e se não sair das duas, né? Pelo teu foco, né? E o Mister Olímpia é qual mês? O Mister Olímpia é em outubro esse ano. Final de outubro. Seria setembro ou outubro já na sequência. É isso, na sequência. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Já se classifica, já vai, já pega a mochilinha e vai embora. É isso. Irados, ó. Vai ser uma honra se eu conseguir representar o Brasil, representar aí a tropa que segue o sonho e trampa na disciplina. Eu queria saber antes de fazer... Só uma coisinha. Acabaram de comentar aqui no chat, só pra você falar um pouco do SBT, o que que tá rolando aí. Então, eu fui convidado pra ser embaixador do SBT, né? Nesse mês, recebi essa surpresa. Fiquei muito feliz de ter sido um dos escolhidos. O SBT selecionou alguns, algumas personalidades pra ser embaixadores da emissora, onde a gente vai ter abertura pra levar ideias de quadros, participar de programas, mostrar talvez um pouco da nossa preparação desse lado atleta, que é uma coisa que não acontece na televisão. E, cara, fiquei muito honrado. É uma coisa ainda que tá nova e que a gente vai ser apresentado em breve lá no SBT. E a minha ideia é levar essa ideia de mostrar um pouco mais o nosso esporte, porque ainda é algo muito... Como eu posso dizer? Cresceu muito, mas ainda as pessoas não entendem 100% o que é. Eu acho que quem tá do lado, quem consegue enxergar realmente um treino, uma preparação, ela consegue quebrar um pouco daquela visão errada de, tipo, ah, é só mostrar corpo, treinar e tal. Sim, sim, sim. E ver o lado da disciplina, da dedicação, da abdicação, de se privar de coisas que uma pessoa normal faz, de ir pra uma festa, de comer descontroladamente, de ter uma refeição livre, de ver que é foco no objetivo e que, principalmente, como você lida com o corpo, é você e você. Qualquer erro pode te prejudicar. Então, cara, tem uma coisa que eu falo, que o bodybuilder tem uma disciplina, o bodybuilder que faz 100%. Se ele aplicasse aquilo ali, nas outras áreas da vida dele, a gente teria muitas personalidades aí, cara. Na empresa, no relacionamento com a esposa, com a família. Aquela dedicação que ele aplica ali pra competir, se ele aplicasse nas outras áreas da vida, eu tenho certeza que a gente teria aí muito mais pessoas de destaque, mano. Sim. O que eu acho também, que tu falou agora, porque o bodybuilder, eu acho que de todas as profissões, eu acho, é o mais, porque é o corpo. É o corpo. Se tu tiver comendo alguma besteirinha escondida, porque as pessoas fazem alguma coisa escondida, tu não pode fazer isso. Não pode, mano. Tu não tem como comer... Não, peraí. Alguma coisa está falhando aqui. Sim. Por quê? Porque eu comecei a escondida, e tu sabe, entendeu? Você sabe, mano. Não tem como. Não tem. É porque é o detalhe do detalhe. Olha, o Sebum ali, o Ramon, é o melhor exemplo. Sim. Foi o que deu pra ver de diferença. É muito pouco, é uma coisa mínima. Sim. Se o Ramon come um negócio escondido, de repente, é uma coisa que vai fazer a diferença, vai mostrar que tu não está bem. Sim. Não é isso? Porque o lutador, de repente, pode ter uma coisinha separada, uma coisinha, e não é aparentemente bem. Tem que estar bem na luta. Sim. Na hora de lutar, né? Claro que ajuda bem pra fazer a promoção, aparentemente forte, né? Bem. Tá o físico bem. Claro, mas outros. Nossa, isso aí é dedicação 100%. E nós temos a saideira, que é a pergunta, né? Que eu faço pra todo mundo, que é qual é o sentido da vida pra ti? É, cara... O sentido da vida... Vamos lá. Eu vou pontuar uma coisa que eu acho legal. Primeiro, ser grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, de ter saúde, de ter disposição pra ir em busca dos nossos sonhos. E o sentido da vida, pra mim, é dar valor às coisas e às pessoas que realmente importam. É o que eu falei. Na minha caminhada, eu já errei muito, já aprendi muito, mas quando eu foquei 100% e vi que a minha vida, ela precisava estar 100% no eixo, que eu precisava dar valor às coisas e às pessoas que realmente importam, que eu comecei a trilhar uma caminhada de sucesso, a ser mais feliz comigo mesmo, a dar mais valor pra minha família, estar mais próximo. Então, eu me distanciei um pouco das coisas que são supérfluas, fúteis, inúteis, e comecei a focar naquilo ali. Cara, é difícil, é. Às vezes a pessoa olha e fala, pô, mas é uma mentalidade muito rigorosa, mas, irmão, você tem que ser, mano. Você tem que plantar agora, porque a colheita depois vai ser certa. Então, é isso. Eu acho que o valor da vida é dar valor às coisas e às pessoas que importam e ainda levando a minha mensagem de superação, de motivação, de inspiração pra pessoas, mano, faz acontecer. Porque é você e você. Encare a realidade. Tipo, muitas pessoas, às vezes o seu amigo, sua mãe, sua esposa, seja lá quem for, às vezes ela quer te ver bem, mas, às vezes, o quer te ver bem vai te deixar numa situação de conforto, numa situação que você sabe que você tá errado, encara a realidade, faz acontecer, mano. Se você olha no espelho e fala, cara, tá faltando isso em mim, preciso corrigir isso, vai atrás, mano. Todo mundo tem chance, mano. Se você tem saúde, se você tem disposição, se Deus te permitiu sonhar, corre e vai atrás, o que você é capaz de realizar. Zonso, muito obrigado. Foi muito legal te escutar aí a tua história. Muito legal mesmo, do jeito que tu falou. Dá pra ver que é sincero, que tu faz acontecer realmente. E como eu te falei, eu vi agora, né, tu ficou te conhecendo, eu tenho certeza que tu vai te classificar nessas duas competições, eu não sei qual vai ser delas, que eu não sei como, não tem como saber, mas tu vai estar lá competindo lá com os melhores. Amém, muito obrigado. Só manda um salve aí, que o Pinduca tá no chat aqui. Eu não acredito. O Pinduca tá aí, o dos nossos, que esteve aqui ontem. O Pinduca tem os cursos, né, meu? Tá louco, foi muito legal. Fez o corte agora igual, meu, militarzinho. É, ele chamou no corte. Tá bonito, Pinduca. Tecladinho, hein, Pinduca? Tá bem, hein? Um abração pra ti, Pinduca. Obrigado por ter vindo aí também. Agradecer ao Eric também, que foi muito legal. O baianão, baianão dos nossos, né? O baianão dos nossos. Pinduca, tamo junto. Então fechou, é isso aí. Galera, agradecer a todo mundo que tá assistindo também. Muito obrigado.